Os caras são mais caras do que a turma, a turma é trabalhar em frente. No verão ou no inverno, o trabalho é certo. Prefeitura de Manaus. Zezinho tem a missão de proteger a Alexia. Zezinho? Eu sou feliz. Atravar meu banho, me agarro e me patrinha. Olha, mulher esquisita. Você sabe que não pode ficar jogando os oi lãs na cima da puta. Que ela que me agarrou, mãe? Que ela fique chorosa, não?